O Papa Bento XVI, ele teve uma importância, uma grande importância na nossa igreja. Ele assumiu o seu pontifício em 2005 e teve uma renúncia em 2013. Então foram oito anos onde ele deixou um legado muito importante para nós, que ele chama-se assim, é tipo o Papa das Virtudes. Um Papa que trabalhou muitas escritas, muitos livros, encíclicas. Ele deixou um legado assim de a importância da nossa fé. Então ele fez uma diferença muito grande nesse tempo, onde ele foi nosso Papa, representante de Jesus Cristo aqui na Terra, e nos ensinou muito da importância de conhecermos Jesus Cristo a acreditar na Palavra de Deus e conhecer a nossa igreja. Então ele deixou esse legado. Ele teve momentos onde ele escreveu em suas cartas, umas cíclicas, falando sobre as virtudes teologais. E ele fez essas virtudes, fé, esperança e caridade. Onde ele escreveu sobre a caridade, que é o amor, escreveu sobre a esperança. E a fé, ele começou as suas escritas e depois o Papa Francisco terminou de fazê-las. Então, para nós, ele foi o Papa que preocupou muito em trazer para nós a vivência da fé cristã. Depois de alguns anos, na verdade, centenas de anos, houve a primeira renúncia de um Papa. O mundo recebeu com surpresa, mas apesar de ele estar dando sinais, foi uma surpresa para todos, na verdade. E, às vezes, por mais que um líder seja forte, seja uma pessoa que tente lidar com os maiores, entre aspas, escândalos da igreja católica, às vezes não conseguimos, às vezes eles não conseguem. Como foi que a igreja recebeu essa renúncia? Olha, para nós católicos, quando a gente fala de um Papa, ele é o representante de Jesus, ele é um sucessor de Pedro. E nós acreditamos assim, que todo aquele que está à frente da igreja, ele é inspirado pelo Espírito Santo. Então, a gente sabe que houve críticas, teve uns que foram a favor, outros contra. Mas, nós temos que entender que tudo aquilo que o Papa faz, fala, trabalha na igreja, é a inspiração do Espírito Santo. Então, a gente vê que o Papa Bento XVI, ele foi, naquele momento, em 2013, um homem de muita coragem, de humildade e de obedecer à vontade de Deus. Quando ele se viu, na sua condição humana, que ele não iria conseguir, dentro das suas limitações, das suas dificuldades de saúde, o que ele fez? Ele se colocou na presença de Deus e pediu um direcionamento. E Deus, naquele momento, falou para ele, olha, é o momento de você se resguardar e eu vou escolher outra pessoa. Então, assim, nós, como católicos, a gente se alegra em ter uma pessoa assim, porque ele não deixou o seu lado humano agir, e sim ele viu além daquilo que estava acontecendo e aquilo que a igreja precisa, que é o necessário. Então, toda pessoa que está à frente da nossa igreja, ela tem que ter esse pensamento de que Deus está acima de uma pessoa, ele está num bem comum maior. E eu vejo que o Papa Bento XVI, ele viu isso, ele viu além, e não se colocar por ele, na sua humanidade, mas sim no espiritual, aquilo que a igreja católica necessitava naquele momento era a sua renúncia. O mundo não sabia que precisava do Papa Francisco até ter o Papa Francisco. E também ele trabalhou muito em conjunto com o Papa Bento XVI, no início. E, após isso, continuaram amigos, sendo aí um conselheiro do outro. É uma virtude para a igreja católica e também é algo que é de se surpreender, porque, muito tempo atrás, nunca outro Papa teve a oportunidade de conversar com um semelhante a respeito de tudo o que aconteceria na igreja e também ter conselhos para seguir a vida e também dar outros conselhos para os fiéis. Foi algo inédito. Com certeza. Eu creio que nesses dez anos que ele ficou afastado, sempre teve esse conjunto, ele ficou em silêncio, ele virou, na verdade, um grande intercessor pela igreja católica. Se fechou em oração e tudo mais. Então, hoje, Papa Francisco vai dar continuidade sozinho, mas, com certeza, todas as escritas de Bento XVI o ajudarão a seguir. E, com a inspiração do Espírito Santo, ele fará um grande papado, como está sendo feito. Agradecer a Deus, por Deus ter colocado na nossa vida, na igreja, um homem santo, um homem que buscou santidade, um homem que renunciou tudo na sua vida material, pessoal, para trazer Jesus Cristo a nós. E, assim, cada vez que a gente vai atrás, conhecer as escritas de Papa Bento XVI, você vê o quanto amor ele teve por Jesus Cristo e por nós, nós que somos igreja católica, e aqueles também que não são da igreja católica. Porque tudo aquilo que ele deixou, com certeza, muda a história da humanidade. Você vê que Bento XVI, ele saiu 24 vezes do Vaticano, foi para vários países. E, ali, naqueles momentos de conflitos, em 2007 ele esteve no Brasil, ele foi para a África, ele foi para países com muito conflito, onde ele estava ali cuidando do ser humano, como essência de Deus. Então, assim, é só louvar a Deus. Nós católicos temos uma grande alegria de ter tido a oportunidade de ter esse Papa à frente da igreja esses oito anos que ele esteve conosco.